Senhor Presidente, senhores deputados, vamos aos fatos. Nós temos um governador tetra, tetracampeão. O governador reclama de perseguição, mas ele tem o seu nome envolvido em quatro escândalos já nos últimos anos. O nome do governador e a sua campanha estão envolvidos no escândalo da Quadro Negro. Operação que serviu para desviar dinheiro que deveria existir para construir escolas, escolas que nunca foram construídas e o dinheiro entra no Caixa 2. Poderia ser uma maldade do tal Dudu da Valor, querer complicar o governador nisso. Aí temos o segundo escândalo, o escândalo da Publicano, onde o copiloto do Beto Richa, seu parceiro, amigo, que corria de Ferrari junto com ele em Londrina, foi condenado a 97 anos de prisão. E o nome do governador aparece com o beneficiário de Caixa 2 de campanha desse esquema de corrupção. A segunda vez poderia ser coincidência. Coitado do Beto Richa, tão perseguido por todo mundo que vai preso no Paraná, até o Caramore, envolvido em corrupção de menores, coloca o Beto Richa no rolo. Perseguido, coitado, judiado pelas coincidências. Mas aí nós temos a lista do Janot, a Lava Jato, dinheiro da Odebrecht, que, segundo o Tony Garcia, já tinha avisado o governador que era Trambique, lá atrás. Strike 3 do governador Beto Richa. Strike 3. Terceira vez o nome do governador envolvido no escândalo de corrupção. Já pode, aí sim, pedir música no Fantástico. Mas aí, não satisfeito, o governador quer ser tetra, deputado Evandro. Tetra, quatro escândalos de corrupção. Agora, o fiscal diz que autorizava as licenças ambientais por pressão para beneficiar a família do governador. O líder da oposição esteve aqui e disse que bastava o governador comprovar que não era sócio das empresas. Mas qualquer busca no Google, pelo CNPJ, qualquer busca pedindo sócios da BMAF, lá está, infelizmente, e espero que, por uma triste coincidência, a família inteira do governador. É a quarta denúncia por corrupção do governador Beto Richa. Uma vez é azar, duas vezes é coincidência, três vezes é o suficiente para qualquer Deltan da Lainol ter convicção suficiente para fazer um PowerPoint. Quatro vezes, quatro vezes envolvido em corrupção é batom na cueca. Não dá mais para dar explicação. O governador Beto Richa tem o seu nome quatro vezes envolvido em corrupção. Falta PowerPoint para fazer uma apresentação. A livre convicção de qualquer cidadão de bem é de que o governador Beto Richa não quer o bem do Paraná. Queria o bem, queria os seus bens. O governador Beto Richa suja o nome do meu Estado. O governador Beto Richa manchou de sangue a história do Paraná, massacrando professores em praça pública. O governador Beto Richa suja de lama a história do Estado do Paraná ao ser o primeiro governador da história do nosso Estado a ser investigado no STJ por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. O deputado Romanelli tentou bravamente explicar o quarto escândalo, mas fugiu de todas as maneiras de dizer, sim, ao que tudo indica, Beto Richa é sócio da BEMAP. Qualquer busca no Google pelo CNPJ da empresa deixa isso muito claro. É claro que o governador Beto Richa tem o direito à defesa. É claro que o governador Beto Richa terá que explicar ao Ministério Público e ao Judiciário. É claro que o governador Beto Richa é inocente até que se prove ao contrário. Mas quatro vezes. Tetra. Nem Aécio Neves, que aparece mais nas relações da Lava Jato que no Senado da República Federal, conseguiu quatro escândalos diferentes em tão pouco tempo. Quadro Negro, Publicano, Odebrecht e Lava Jato. E agora, licenciamento ambiental fradulento para beneficiar empresas de sua família. Ora, governador, a convicção se faz com os fatos. É muita fumaça para pouco fogo. Espero, o povo do Paraná espera, que a justiça seja feita. E o seu destino, meu caro governador, na justiça dos homens, pode até ser dúbio, mas na justiça divina, alguém que usa dinheiro de escolas, alguém que usa dinheiro do Estado do Paraná, que deveria garantir o futuro do nosso povo para bancar a sua própria campanha, esse destino está traçado. Tenho certeza, se do julgamento dos homens, o senhor fugir da justiça divina, não irá escapar. O nosso governador é tetra. Quatro escândalos de corrupção. E é lógico que isso acarretou no quê? Acarretou em manobras aqui dentro, para que nenhuma CPI seja instalada. E até porque seria, mais uma vez, dar murro em pontas de faca, tentar agarrar deputados o suficiente para conseguirmos 18 assinaturas numa CPI, num governador que está tão sujo, que aonde ele vai, precisa de um cordão de seguranças para ser recepcionado. Ora, governador, quatro escândalos em um único mandato. O senhor é recordista. Infelizmente, a história do Paraná fica manchada. Quatro escândalos é convicção para Dallagnol nenhum botar defeito. Aguardo o PowerPoint do GAECO. Aguardo o PowerPoint do Ministério Público Federal. E aguardo os novos escândalos que vêm por aí. Onde parece que cada escândalo de corrupção do Paraná, a roda gira e o nome Richa aparece no centro. Deputado Nereu, por favor. Deputado Riquel Filho, temos que levar em consideração que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é moral é legal. Então, pode que tenha legalidade nas atitudes, mas que ela esteja evada de imoralidade. porque não se pode utilizar um cargo para benefício próprio ou de familiares. A lei é clara. A regra é clara. E nós estamos próximos, deputado Henrique Alfilho, de vir à tona a delação da Aldebrecht, que vai virar esse estado de pernas para o ar. mais uma pimenta, que certamente vai ter a terceira ação no STJ, aceita para investigação do governador Beto Rich, como falou bem, V. Exª. A primeira vez na história do Paraná que um governador é investigado criminalmente no exercício do mandato. É muito triste constatar esta realidade. Tenho certeza que nem um amigo fraterno do governador, que lhe escreve cartas de amor, Tony Garcia, que diz saber de todos os desmandos no governo e diz ter avisado o governador da maioria deles, teria noção de tantos escândalos, de tanta corrupção, de tanto desvio do dinheiro público. Se locupleta o senhor governador em cima de seu cargo e haverá a explicar para a justiça e para todos os paranaenses, quatro escândalos de corrupção é convicção para promotor nenhum botar defeito. Num Paraná, onde a justiça fosse mais célebre, tenho certeza, Beto Rich não seria mais governador, estaria no cárcere, onde, na minha humilde opinião, ele merece estar. Era isso, senhores deputados. Projetos que necessitam de...